Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é a parte 4 da novelinha Uhul Compartilha pra vocês que eu tô com um pouquinho de sono porque não tá de dia Eu não tô indo na escola não, tá? Aí, eu quero levar a parte 4 da novelinha, tá? E eu vou deixar a Fox e o Freddy e se vocês colocarem aqui embaixo nos comentários Algum personagem que era esses dois aqui, olha E eu esqueci, tinha, gente, que eu esqueci que tinha Por favor, me lembrem porque eu coloco, faço tudo direitinho Então, vamos começar porque esse não Como no outro vídeo, depois da aula Então, vamos lá Depois do banho, depois do banho.